O governo federal deve anunciar hoje a nova meta fiscal para este ano e para o ano que vem. Além da nova meta, o governo também deve anunciar medidas de impacto no funcionalismo, como cortes de benefícios e salários mais baixos em novas contratações. Muito bem, vamos direto para as telas? Graça. Não, aí é PSDB. Isso, aí o déficit. Muito bem, o que ficou estabelecido? 139 bilhões. Há uma conversa de ir para 159 bilhões, portanto um aumento de 20. A equipe econômica não quer esse aumento para agora, quer projetá-lo para 2018. Mas a classe política quer esse aumento de 20 bilhões para já, porque quer gastar mais. Como gastar mais no momento em que o país está quebrado, está tentando se recuperar? O presidente da república tem que respaldar a equipe econômica e manter os 139 bilhões, fazer os cortes e se for o caso, 159 bilhões para o ano que vem. Muito embora talvez não haja necessidade, porque daí é o próximo tema, Yudiane, que é justamente os recursos que vão entrar com o quê? Com as concessões dos aeroportos. Isso, aí ele perguntava, para cumprir a meta fiscal de 2018, o governo quer levantar 20 bilhões em leilões de aeroportos. Exato, então ao invés do ano que vem, se for o caso, saltar de 139 para 159, talvez não precise, porque mantenha talvez os 139, porque vai ter 20 bilhões a serem assegurados com as concessões, inclusive a concessão aqui do aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis. É o tal negócio, a equipe econômica querendo apertar o cinto e a classe política incorrigível querendo gastar mais. Menos, não é, Yudiane?